O homem mais rico de felicidade Só Deus é quem sabe o quanto te amo Sei que você me ama de verdade Mas por eu ser pobre assim como sou Seus pais não consentem a nossa união Diz que o moço pobre não merece nada Não posso lhe dar uma vida confortada É muito preconceito Pra um coração Já que não posso viver ao seu lado Partirei amargurado em te deixar Mas se um dia eu voltar aqui Você vai trair Quem levaram-te aos pés do altar Mas por eu ser pobre assim como sou Seus pais não consentem a nossa união Diz que o moço pobre não merece nada Não posso lhe dar uma vida confortada É muito preconceito Pra um coração Já que não posso viver ao seu lado Partirei amargurado em te deixar Mas se um dia eu voltar aqui Você vai trair Quem levar-te aos pés do altar 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 Quem levar-te aos pés do altar